Bom dia meus amigos, hoje é dia 7 de junho, estou subindo aqui a rua 13 de maio, vou pegar uma pessoa aí na região da Paulista e vamos para a Araçoiaba da Serra, no evento lá num condomínio fechado. Eu vou levar uma banda lá para tocar, mas primeiro eu preciso pegar uma pessoa aqui na Paulista. Beleza, eu vou entrar aqui na Brigadeiro, pegar um pedacinho aí e já virar para a direita, arrumar um lugar para estacionar por aqui. Vamos pegar um pedacinho aqui na Brigadeiro, vamos vir aqui na Rua dos Ingleses, achar um lugarzinho para parar aqui. Depois eu vou pegar o resto da banda lá em Perdizes, perto do Palmeiras. Então é isso pessoal, a gente vai se falando aí. Parabéns. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto